A Hora é Essa Tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir Amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade Vamos comemorar Vem a Papai Noel Pra nos presentear Com todo o azul do céu Fazendo derramar só carinho e bondade Hoje é festa na cidade Fazendo derramar só carinho e bondade Hoje é festa na cidade A Hora é Essa Tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir Amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade Aquela união Beijar e abraçar Abrir o coração Pra todo mundo entrar Ficar juntinhos pra não dar lugar pra saudade Hoje é festa na cidade Hoje é festa na cidade Vai lá Ficar juntinhos pra não dar lugar pra saudade Hoje é festa na cidade A Hora é Essa A Hora é Essa Tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir Amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade A Hora é Essa A Hora é Essa Tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir Amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade A Hora é Essa Tem felicidade no ar Pra todo mundo sorrir Amor pra gente cantar É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade É Natal pra selar nossa amizade Hoje é festa na cidade Hoje é festa na cidade É Natal pra selar mó handlar Hoje é festa na cidade Arquiteto do nosso universo Um roxinol Um coro de querubins A cantar Vão sussurrar aos ouvidos de Deus Estes pálidos versos Meus Vão sussurrar aos ouvidos de Deus Este espalho dos versos meus Deus faz este mundo encontrar a paz Desiguais Torna iguais Num grande aperto de mão Num só coração Num sorriso inocente de criança Numa canção de esperança ecoar Como esta canção Natal das crianças, Natal do Papai Noel Esta canção Vai ecoar pelos céus E chegar Lá vem a rei do horizonte sem fim Aos pés da terra e grande Aqui dentro do nosso universo Um roxinol Um roxinol E um coro de querubins Para cantar Vão sussurrar aos ouvidos de Deus Estes pálidos versos meus Vão sussurrar aos ouvidos de Deus Estes pálidos versos meus Deus Faz este mundo encontrar a paz Desiguais Torna iguais Num grande aperto de mão Num só coração Num sorriso inocente De criança Numa canção de esperança A ecoar Como esta canção Feliz Natal Que esse Natal seja mais De felicidade e de paz Que todos os outros natais Pela gente vivido É sempre repleta de luz A festa que lembra Jesus 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 é um canto de amor Bem-vindo Todo Natal sempre traz A esperança que não se desfaz De um sonho que ficou pra trás Mas não foi esquecido É sempre repleta de luz A festa que lembra Jesus Jesus é um canto de amor Bem-vindo 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 É lindo Você chegar Dentro da casa da gente De um mundo que anda carente De você Bem-vindo 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 Abençoar Nós somos a sua semente Você é o mais lindo presente Que a gente Quer receber Que esse Natal seja mais De felicidade e de paz Que todos os outros natais Pela gente vivido É sempre repleta de luz A festa que lembra Jesus Jesus é um canto de amor Bem-vindo Todo Natal sempre traz A esperança que não se desfaz De um sonho que ficou para trás Mas não foi esquecido É sempre repleta de luz A festa que lembra Jesus Jesus é um canto de amor Bem-vindo 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 É lindo Você chegar Dentro da casa da gente De um mundo que anda carente De você Bem-vindo Bem-vindo Vem logo Abençoar Nós somos a sua semente Você é o mais lindo presente E a gente Quer receber E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.